Zilu revela segredo de Zezé e Graciele. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Então, Graciele, na verdade, não confia em Zezé, porque ela aprontou muitas com Zezé quando ele era casado com Zilu. Então, ela sempre acha que ele está fazendo tudo aquilo que ele fez com ela quando estava casado. Então, uma das coisas que Zilu revelou foi o seguinte, ela sabia que ele pulava a cerca. Ela já desconfiava que ele estava com o amante, mas ela queria ter a certeza para tomar a posição que ela tomou de sair de casa. Olha, diz que ela foi com uma amiga, pegou o carro, a amiga foi dirigindo, porque ela disse, eu não sei com que estado eu vou voltar. E aí, foi para o local que ele tinha dito que ia para o estúdio. Por isso que quando ele fala, Graciele, que ele vai para o estúdio, que vai passar a noite toda, ela já fica preocupada, achando que ele está fazendo o que fazia quando era casado. Aí, ele disse que tinha ido para o estúdio. Zilu foi para o estúdio, chegou lá, ficou afastada e viu o assistente dele, o secretário dele. Quando Zilu ligava, ela via que ele olhava para o telefone e via que era Zilu, não atendia. Ou seja, ele estava com o telefone de Zezé e Zilu testava, ligava ele, olhava que era Zilu e não atendia. Zilu, ela disse, vou esperar ele aqui. Aí, quatro horas, ela ficou esperando. Quando ele chegou, o carro não estava lá, né? Ele aí chegou no carro, Zilu viu todo o movimento, ele pegou o telefone na mão do segurança dele. E aí, entrou no carro. Ela não quis aparecer, porque ela disse que ela poderia perder o controle. Então, ela se certificou de tudo e saiu com a amiga e não conversou nada com ele. E fez de conta que ela estava passeando com uma amiga, mas já ficou com tudo confirmado. Daí em diante, o relacionamento dela com ele já foi, tudo ficando esclarecido. E ela sabendo o que é que ela queria da vida. Deixa aí o comentário de vocês. E aí, vamos lá.